Avisa o Bolsonaro, o jogo só acaba quando termina, por isso não convoque antecipadamente nova festa da vitória como no primeiro turno. Stephen Bainon, que foi o guru da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, está no Brasil assessorando Bolsonaro. Além do Brasil, ele está atuando na Europa, unindo a ultradireita. O trabalho dele é juntar os homofóbicos, misóginos, antissemitas e os racistas. Em resumo, atacar as minorias. Abre aspas. A ascensão do ex-capitão brasileiro derivaria do uso da estática utilizada por Trump na Cambridge Analytica, empresa que foi pivô de um escândalo em abril deste ano por ter utilizado os dados não autorizados de milhões de usuários do Facebook para campanhas eleitorais. Fecha aspas. Eles esperavam ganhar a eleição no primeiro turno. Bolsonaro chegou a convidar 300 pessoas para a festa de posse. E agora, esses manipuladores esperam paralisar a campanha de Fernando Haddad através do terror e do já ganhou das pesquisas. Veja, por exemplo, como estavam as eleições no Rio até a véspera da votação. Abre aspas. Pesquisa Ibope, divulgada ontem, 7 de 10 de 2018, apontava para a realização de segundo turno entre Paz e Romário na disputa ao governo do Rio. Paz aparecia na frente da corrida eleitoral com 32% das intenções de votos válidos, seguido de Romário com 20%. Nesse mesmo levantamento, Wilson Witzel, o juiz, marcava 12%. Fecha aspas. Veja também o que apontava a pesquisa da Folha no dia 4 de 10 de 2018. Abre aspas. Pesquisa da Tafolha no Rio de Janeiro. Paz, 24%. Romário, 16%. Índio, 10%. Witzel, 9%. Tarcísio, 9%. Fecha aspas. Sabe qual foi o resultado das urnas no Rio? Wilson Witzel, 41,28%. Eduardo Paz, 19,56%. E Romário, 8,70%. Isso na eleição no estado do Rio. Diante desses números, você acredita com 7% de diferença a favor de Bolsonaro? A eleição do Brasil está resolvida? A campanha de Bolsonaro contou com a atuação criminosa dos WhatsApps, através de fake news, enviada para milhões de brasileiros, com notícias falsas, como Haddad introduziu o kit gay na educação das nossas crianças, e que Haddad iria legalizar a pedofilia através de lei. Através dessa prática criminosa e mentirosa, no primeiro turno, os votos de Fernando Haddad estacionaram e sua rejeição disparou. Veja os números da rejeição antes do primeiro turno. Jair Bolsonaro tem rejeição de 42%. Fernando Haddad, 37%. Aponta Ibope em 3 de outubro de 2018. Depois da eleição, data folha, 18 de 10 de 2018, no segundo turno, Haddad tem 54% de rejeição, Bolsonaro 41,22%. Relembramos também, na reeleição de Dilma, na primeira pesquisa do segundo turno, do levantamento exclusivo para a época, o Instituto Paraná Pesquisa apurou. Aécio 54% e Dilma 46%. Resultado das urnas, Dilma 51,64% e Aécio 48%. Aécio e amigos também comemoraram a vitória antes do tempo. Avisou Bolsonaro, o jogo só acaba quando termina e não convoca antecipadamente nova festa da vitória, como no primeiro turno. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2018. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindicato RJ, ex-diretor do Diaese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.